O Silvair Moraes, da cidade de Juína, no Mato Grosso, nos procurou dizendo que possui na sua fazenda quatro variedades de gramíneas. Marandu, Piatã, Mombassa e MG5. O pH do seu solo, que é uma escala de medição da acidez e da alcalinidade da terra, está acima de 5. Ele já tem feito algumas correções básicas, como calagem de cobertura. Mas pergunta se será necessário gradear e acrescentar calcário ou apenas a calagem já é o suficiente. Pergunta interessante, né? E quem volta a ajudar esse telespectador é a professora Janaína Martucelo, a nossa especialista em pastagens e mentora do Fazenda Nota 10. Diga lá, professora. Essa é uma pergunta muito importante porque ela é muito recorrente. Existe ainda muita dúvida sobre a calagem e a encobertura. Pessoal, o calcário tem baixa mobilidade no solo. Por isso que é interessante que a gente faça a incorporação. Então, no momento da formação ou da reforma de um pasto, essa incorporação é muito necessária para que ele possa, então, descer nessas camadas mais profundas e ficar ali nessa camada de 0 a 20 cm e atender esse sistema radicular que vai crescer nessa camada de 0 a 20 cm. Mas isso não significa dizer que o calcário só funciona se for utilizado dessa forma com a incorporação. Existem vários trabalhos de pesquisa que apontam para a gente a eficiência da utilização do calcário em cobertura. Até porque existem pastos que têm muita quantidade de planta forrageira ainda, que começam a aparecer pequenos espaços vazios, uma ou outra planta é invasor. E nesses pastos, às vezes, a calagem sem a incorporação, às vezes a calagem sem a gente usar a grade, fazer o removimento, pode ajudar na recuperação desse pasto. Então, existem alguns critérios que a gente precisa obedecer para que essa calagem e cobertura funcione. Se você ainda tem uma porcentagem bastante interessante e significativa da planta que você deseja, é bacana que você não faça esse removimento, porque se você colocar grade, você vai acabar virando essas plantas, vai ter problema no sistema radicular. Então, nesse caso, o que a gente recomenda é que você faça um pastejo com uma lotação maior, para que esse pasto fique bem rebaixado. E, na sequência, você faz a utilização do calcário. Então, pode fazer a aplicação do calcário a lanço, lembrando que quanto mais fino for esse calcário, melhor vai ser a reatividade. Então, a gente recomenda fazer essa calagem no período chuvoso, com o pasto baixo e com o calcário filler, aquele calcário mais fininho. Então, dessa forma, você vai ter uma melhor eficiência no uso desse calcário. Claro que, com a incorporação, a ação do calcário vai ser mais rápida, por causa dessa baixa mobilidade dele no solo. Além disso, a gente não recomenda a aplicação de altas doses em cobertura. Então, doses acima de 5 toneladas de calcário por hectare não é recomendado, porque pode promover uma supercalagem na superfície. Então, quando for assim, é melhor que a gente divida essa dose em 2, 3 anos, dependendo da recomendação. Então, é possível fazer calagem em cobertura, é necessário que a gente faça se a análise de solo acusou a necessidade.